Olá a todos, nesse vídeo vamos dar uma olhada em alguns conceitos de programação e como podemos usar Blueprints para adicionar funcionalidades ao projeto. Sabemos que Blueprint é uma linguagem de programação como qualquer outra e funcionará de maneira semelhante. Primeiro vamos dar uma olhada nesses nodes aqui, eles vão ajudar a entender um pouco sobre programação e vamos pôr em prática utilizando Blueprints. Essencialmente você terá três partes principais em sua programação. Esse é o padrão para uma linguagem de programação orientada a objetos. Você terá seus objetos, que podem ser qualquer coisa que esteja dentro do jogo, tipo luzes, sons, o personagem. E você então terá suas ações, que seria o que você pretende fazer com o objeto. E temos os eventos, que seria a definição do momento certo para que se ocorra a ação. O evento irá disparar sequência de código e tudo que estiver ligado a ele será acionado em sequência. Aqui temos alguns exemplos de nodes para ajudar a visualizar. E podem ir se acostumando com as cores. É importante, pois dependendo do tipo do node, terá uma cor diferente. E isso ajuda bastante na hora que estiver produzindo. Como por exemplo, os nodes de evento tem essa cor vermelha e as funções tem essa cor azul. E é claro, só as cores certas que se conectam. Pois não posso, por exemplo, conectar esse output desse objeto que é azul claro a esse input de vetor, que tem a cor amarela. E não é só isso, os nodes são inteligentes. Mesmo sendo da mesma cor, eles podem não se conectar, pois estão esperando ser alimentados por um tipo específico de objeto. Como por exemplo, esse node aqui, de reproduzir som. Somente os nodes de objetos que são sons que podem se conectar. Iremos passar por toda a variedade de Blueprints Nodes à medida que avançamos na série. Agora vamos ao exemplo. Digamos que você esteja trabalhando com um ponto de luz. Você pode alternar sua visibilidade usando uma ação e utilizar um evento para definir o momento certo para executar a ação. Vamos programar na prática. Vamos criar essa lógica do zero e entender como que tudo isso funciona. Eu vou utilizar luzes para demonstrar. Achamos logo nessa aba de conteúdos aqui em cima. Luzes, luz de holofote. Como eu estou com o lumen ativado, vou alterar a de estática para movível. Também vou ajustar os cones de alcance. Alterar a cor e a intensidade. E pode ser quantas luzes você quiser. E vou desligar todas, desmarcando essa caixinha de visibilidade. Agora o que eu vou fazer é utilizar um evento para alterar esse parâmetro de visibilidade dos pontos de luzes. Vamos começar levando a referência de todas essas luzes para o Level Blueprint. E é muito simples. Com as luzes selecionadas, podemos ir até o evento gráfico do Level Blueprint. Clicar com o botão direito e procurar por criar uma referência para os objetos selecionados. E pronto, já temos a referência das luzes e podemos fazer o que quiser. O que quero é alterar a visibilidade da luz. E é importante puxar diretamente do Node, pois já nos dará sugestões de execução compatível com o elemento. E é só buscar por alternar visibilidade. E pronto. Agora é só conectar os objetos. Essa ação será aplicada em todos os objetos conectados. E por último, precisamos definir o momento para que essa ação ocorra. Vamos começar pelo evento mais comum, que é o Event Begin Play. O evento que é acionado logo no começo do jogo. Para obter o evento, basta clicar com o botão direito e buscar pelo nome, Event Begin Play. Mas para que possamos ver essa lógica acontecer, eu vou adicionar um Delay, que é literalmente um atraso nessa lógica. Puxando do evento, vou buscar por atraso. E definir o tempo para 5 segundos. E então vamos conectar para alternar a visibilidade logo em seguida. Lembrando que temos sempre que compilar o código. E vamos testar. Aqui ao lado, podemos ver o código funcionando em tempo real. E lembrando que nada impede de ter vários eventos conectados à mesma ação. Por exemplo, eu vou adicionar um novo evento, que será um botão do teclado. Para achar um evento desse, é só procurar por Keyboard e a letra desejada. Vou usar a letra F. E conectar esse evento diretamente à ação. Vou compilar e testar novamente. E é isso. Fizemos uma simples lógica e espero ter ajudado. Vamos deixando as coisas mais complexas no decorrer da série. Se você tiver alguma dúvida, sinta-se à vontade na seção dos comentários. Muito obrigado por assistir e até a próxima. Valeu! Tchau! 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 Tchau!